Música Ao som de cânticos da torcida tricolor, o Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini ganhou contornos de Arena do Grêmio para uma homenagem ao tricampeonato da Copa Libertadores da América. Jogadores, dirigentes, autoridades e torcedores participaram da cerimônia. Na oportunidade, o governador José Ivo Sartori relembrou a paixão do seu pai pelo futebol e entregou uma placa ao presidente Romildo Bousan Júnior em alusão ao título conquistado. Transmitam a todos seus colegas em nome do Rio Grande do Sul a mesma mensagem que passei para vocês quando vocês estavam lá fora, porque vocês estavam naquele momento representando o Rio Grande do Sul. Agora, nessa caminhada que vocês vão agora, não representam apenas o Rio Grande do Sul. Vocês representam o Brasil e representam a América. O título da Libertadores da América foi conquistado depois de uma vitória por 2 a 1 contra o Lanús na Argentina na última quarta-feira. A conquista coloca o Grêmio no rol de clubes brasileiros com mais títulos da competição, ao lado dos paulistas Santos e São Paulo. Agora, o Grêmio é o representante da América do Sul no Mundial de Clubes. Nós ficamos muito honrados. O governo fez uma grande mobilização, fez uma homenagem, embandeirou o Palácio com a bandeira do Grêmio. O Grêmio se sentiu muito honrado em representar o Rio Grande do Sul. E o governador disse bem, o Rio Grande do Sul continua representado, mas agora tem a representação do Brasil e da América no Campeonato Mundial. Mas nós nos sentimos muito honrados com aquela manifestação que o governador fez, e principalmente com a receptividade e com essa breve recepção aqui. Nós temos no fundo do coração que tem que agradecer o governo por todas as preliminares das partidas que aconteceram, tanto aqui, a sua ação preventiva, a sua ação de segurança, também a forma como conduziu as relações com as autoridades argentinas. Ou seja, o governo do estado foi uma peça fundamental em todo esse processo de organização das duas partidas.